Como é final? Você é meu pessoal? Fina Fina Como é meu meu filho Muito lindo Essa é Nossa, Jorge, eu sou o Alça Pelo menos assim Por favor, eu sou eu Tem que ver o que parece Quero que me recorde como alguém que aportou Eh? Si, estou Olá, sou azul E esta é minha alma desnuda Tchau 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 Como me defino? Como o nome me define Como quando uma está na escuridade O poder olhar Quando a escuridade se volta visível Quando você vai da escuridade Como a luz, mas como nesse intermedio E como se sente assim? Como eu estou em sua vida? Como eu estou em sua luta Como esse querer sair sempre É muito eu Sou muito dramática Em minha vida Sou muito poética Digamos Como... Como... Muitas vezes como que há um... Um rio de emociones Adentro meu muito atormentado Que... Que o canalizo O tento expressar Sim, mas... Que a pouco vou reconhecendo cada vez mais E me vou identificando mais Em esse caos também E não tanto na sua última Boa onda Que é o que mais te faz sufrir? Algum ponto particular? Algum pensamento? Algum que volta a você? Que te chegue a esse lugar Onde sentís que é sufrido? É como que vejo algo Mas não consegui como... Ir a buscar Isso é o que mais me faz sufrir Creo É a relação direita com... Com algo que a ti te gostaria ser ou a ser? É interior É interior Que também se expressa no exterior, obviamente Mas é interior E de afuera, do mundo Que é o que te duele? Que te faz dolar do mundo, da gente Da sociedade, não sei É a não aceitação É isso me dói Que não me aceitam E às vezes não É, às vezes sim E, às vezes, isso, como a vezes De dizer, tá, tranquila A vida é mais simples A vida é mais fácil Não tem que estar todo o tempo como Como rebuscando E tendo que buscar um significado E esse drama, não? É o que te digo É o drama, não? É o drama, não? Eu e as meninais Eu eço o caminho é difícil, como decís vos Sós uma pessoa que se nota que tem uma personalidade super marcada que vai que, na busca de si mesma, rompe alguns esquemas Sim, mas na debilidade está a fortaleza Perfecto, bem Mas qual queira diria que não tenha nenhum conflito com respeito da situação Porque sou muito boa atriz Você tem muita personalidade para ser vos Sim, mas eu acho que se tão forte tenho a personalidade e tão forte parece que me aceito a mim mesma e tão segura parejo É verdade porque adentro, eu tive que construir isso Tão forte, porque, na verdade, há uma herida Que diferença é? Ou de 15 Os 15 anos? Sim Bom, em 15 anos foi mais que nada como uma luta entre... Ou... Sou o que eu quero ser... Ou sigo o que está aí... Mas sempre valoré isso que tem cada um e que diferencia dos outros E como que sempre valoré a diversidade e como o que... O que te diferencia do outro Ou... Isso é o que mais me... 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 Me fazia flashear, digamos Então, como aos 15 anos... Andar em massa... E tudo com amigas... Como... Sim, me gostava, mas... Não sei... Como passava muito tempo em meu quarto... Escuchando... Rock and roll... Dibujando... Como que sempre me senti muito... E... Compaixando... Como que... Compaixando... Sim... Amistades... Tudo... Compartir... E... Mas... 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 Muito... E quando me fui a Brasil Aí foi como... Isso foi em... No, em 19 de... No, em 19 de... Brasil Pude desarmar-me totalmente E volver a armar-me Você sente que é mais azul que o outro mundo? Sim São como pequenos encontros na vida Me entendo com a Azul e depois desaparece Lloro por ela, me entendo com a Azul e depois desaparece E, bom, não aceitar coisas que estão fora Que, na verdade, são minhas E que não estou podendo ver Que por alguma razão Me incomodam em mim Por exemplo, tudo o que tenha que ver com Com o dinheiro Como que o desvalorizo muito o dinheiro Quando embarrazo um recurso E, bom, isso me dá... Me dá como uma sensação de... É que lhe quita valor ao ser humano Enfocar-se emocionante Sim, sim, todos os bens, o material Te jodem, talvez, o fato das pessoas que classificam as pessoas por o que têm Também Sim Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Mas não é assim... Você é assim eu. Tem que respeitar isso. E poder amar a pessoa por aquilo que é... E... personalmente eu vejo algo negativo a idealizar porque estás proyectando tudo em outra pessoa e você te quedaste sem nada tudo o lindo em você está colocando em outra pessoa quando a outra pessoa é igual que você tem coisas hermosas como eu também tenho coisas hermosas como você também tem coisas hermosas como a pessoa que está mirando tudo isso tem coisas hermosas mas... mas eu sinto que que um se apaga quando idealiza o outro me encantam as parejas me considero uma pessoa que valora muito esse momento de encontrar alguém e poder compartilhar e que essa pessoa possa me refletir do que em verdade está aqui dentro e também esse laburo de poder ver a pessoa tal qual é e não querer ver ela como eu quero verla ou mudar coisas ou que seja como eu quero que seja mas... 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 me encanta poder ver a pessoa tal qual é e... e... e que a pessoa me possa ver a mim... a mim... a mim... a minha vida de hoje... hoje em dia... agora... não... não considero... nunca foi... não... como que... me... me gusta poder como... me gusta poder encontrarme que... como eu estou mudando todo o tempo... nada... poder como... entender isso e que... e que... eu não me vea como uma pessoa para toda a minha vida... hoje... eu tive uma experiência... no Brasil... sim... que... tive uma relação aberta... sim... e... e... estive bem... me senti bastante livre... me senti como bastante... consciente de o que eu fiz... porque sempre foi com total respeito... e com total... eh... muita comunicação... apertura... mas... eu acho que não dura... religião... espiritualidade... então... como que... me imagino... inventando um espaço... para... todas aquelas pessoas... que querem como... ir a... poder ser loucos... dar-se um lugar... e... poder ser o que se lhes cante... a gana... sabe o que te parece muito... a ideia... que eu tinha quando... de este espaço... é... é... guau... quero que me recordem... como alguém que aportou... que aportou... e que deixou algo... e que ajudou isso... a evolução... e que... do lado da espiritualidade... sempre... e se tiveras que dizer algo... ou dizer algo... ou dizer algo... ou dizer algo... do primeiro... e sempre... que diria... se queres... se não esteja a minha voz... e se não esteja a minha voz... e se não esteja a minha voz... de verdade... segue a minha voz... como eu apenas não estou... de verdade... ai... Se inscreva no canal. 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 E esta merda desnuda.